Shalom! Em nosso calendário existem épocas, épocas propícias à desgraça, acontecimentos ruins, o que nos nossos olhos aparentam ser ruins, momentos dolorosos. E os nossos sábios decretaram quatro jejuns com esse aspecto desse tipo de jejum principais. Além de Yom Kippur, que todo mundo conhece, tem esses quatro principais jejuns, que seria no dia Asarabe Tevet, 10 de Tevet, que foi o cerco a Jerusalém. Tem o jejum do dia 9 de Av, que é a destruição de Jerusalém. Tem o dia de 3 de Tishrei, que é o dia do Som Gedalya, que teve o exílio final de Jerusalém. E tem Yudzaim Betamuz, que foi o dia que entraram em Jerusalém. São dias que os nossos sábios viram como dias propícios, dias difíceis, dias propícios para acontecimentos que nos nossos olhos são acontecimentos duros, são acontecimentos difíceis, são dias de desgraças que podem acontecer nesses dias. E os nossos sábios viram, já na época dos profetas, que são dias propícios a fazer jejum, reflexão, retificar as nossas ações, e com isso a gente realmente evitar que aconteça as desgraças. Em vez de como falam, se a gente chorar um dia antes da desgraça, pode evitar anos e anos de choros. Como está dizendo, se tivesse o povo de Israel feito um dia de choro antes da destruição do templo, o templo não seria destruído e evitaria dois mil anos de exílio. Então é claro que vale a pena aproveitar esses dias, dias propícios de consertar, de refletir, de evitar o mal que pode ser, pode vir à tona. Então decretaram o sábio o jejum, mas na verdade o jejum é um meio, por mais que é uma lei, nesses dias tem que jejuar, na nossa semana agora vai cair o jejum de Assarabetevet, é o dia do cerco de Jerusalém, a partir desse dia desencadeou todas as desgraças da destruição, das mortes, dos sofrimentos que aconteceram. E esse dia Assarabetevet é o começo de todo o ciclo da conquista e da destruição do templo e de Jerusalém. Eu escutei falar em nome do Hatam Sofen, que no dia Assarabetevet, nessa semana, nesse ano que é na quinta-feira, é o dia que é decretado se nesse ano vai ser construído ou não o templo de Jerusalém. Está sendo decidido, nesse dia, se vai ou não ter a construção ou vai seguir a destruição. Olha que impressionante, que força tem esses dias. E como a gente sabe, esses dias são dias de jejum. No dia Tishabear o jejum é dia inteiro, desde a noite até a noite. Porém, Assarabetevet, o dia 10 de Tevet, ele é um jejum como também o Dabetamuz, ou Gimel Betishrei, São jejuns de meio-dia. Quer dizer, começa com o alvorecer, desculpa, com o alvorecer, com o começo do dia, e termina com o pôr do sol. É o período do jejum que a gente tem que fazer. Isso é uma obrigação de todo judeu. Porém, o principal do dia, por mais que é obrigado, o jejum não é o jejum. O jejum é um meio, é um estímulo para a gente sentir a humildade, a dependência, como o nosso corpo é frágil, com um período tão pequeno sem comer, para despertar para a gente os valores verdadeiros, para despertar para a gente a consciência da retificação que esse mundo é passageiro e que o que vale realmente é a nossa alma, o mundo eterno. esse é o principal. Então, o jejum é um meio para despertar para a gente a reflexão, conclusões positivas para a vida, como retificar a vida. E isso a gente pode aproveitar nesse dia, se a pessoa jejua, mas ela fica vendo filme, vai passear, ficar batendo papo furado com as pessoas, contando piadas, ela pegou o supérfluo e perdeu o essencial. O essencial do dia é usar do jejum, pelo menos um tempo, para refletir sobre o tema, sobre a vida, onde eu estou indo, o que vai ser do meu futuro, o quanto eu estou investindo realmente para me construir como pessoa, com valores de verdade, baseados na Torá, como está meu estudo de Torá, como estão minhas rezas, como estão minhas brahot, como está meu resed, como eu estou ajudando meus amigos, como eu estou me relacionando com meus pais, com meus filhos, com minha esposa, com meu marido, com meus amigos, eu sou uma pessoa boa, eu gostaria de ter um amigo como eu, será que eu sou uma pessoa egoísta? Será que eu sou uma pessoa atenciosa? Será que eu estou, pensar um pouco, analisar o dia, como melhorar um pouquinho, que livro eu posso ler para melhorar? Tem Messelá Teixarim, por exemplo, tem vários livros da Torá, que a pessoa pode usar, Ética dos Pais, ela pode começar a ler com reflexão, eu estou investindo nisso também. Então, a mensagem que eu quero deixar, que uma vez que a gente passa por ano, por períodos que são mais significativos, e em relação a decretos, dificuldades para o futuro, esses dias, esses dias de jejum, os quatro dias de jejum principais, entre eles, nessa quinta-feira desse ano, que é o dia Sarabeteveto, é o início do cerco, é o início dos problemas, é um dia que os sábios viram, os profetas viram, já decretaram, que é uma época propícia, para evitar, assim como é propício a vir, é propício a evitar qualquer vinda, de desgraça, ou de decretos ruins. Então pessoal, vamos aproveitar, vamos pensar um pouco na nossa vida, de maneira real e verdadeira, e retificar, retificar a nossa conduta com as pessoas, retificar a nossa conduta com nós mesmos, nos sentir pessoas que são realmente pessoas, que tem valor, porque o valor vem de Hashem, cada um tem um valor, tem uma função no mundo, quanto eu estou investindo nisso, como agir no meu trabalho, com honestidade, com meus funcionários, com meus patrões, cada um na sua situação, e dessa maneira, a gente vai estar evitando muito sofrimento, tanto para nós, quanto para o mundo inteiro, e desejo que em breve, a gente veja o templo construído em Jerusalém, juntos e felizes, tudo de bom.